Meu nome é Kira Gracie Guimarães, sou a primeira faixa preta da família Gracie e eu tenho 34 anos. Ser mãe mudou totalmente a maneira de eu dar aula para criança, porque a partir do momento que eu fiquei grávida, eu comecei a estudar o desenvolvimento infantil, primeira infância, o que a criança precisa, como que eu posso trabalhar as birras, como é que eu posso trabalhar a autoconfiança, tudo isso. E aí eu falei, poxa, eu posso botar isso dentro do jiu-jitsu. Foi onde eu abri a minha cabeça, realmente, para montar uma metodologia diferenciada. E foi maravilhoso, porque realmente é um diferencial da Gracie Cora, esse meu trabalho com as crianças. Então o nosso objetivo, ele vai muito além de ensinar jiu-jitsu, é sobre dar dicas e influenciar pessoas a serem pessoas do bem. Tchau, tchau.